Olá, queridos irmãos e irmãs! A minha pergunta hoje a você é direta. Você já descobriu o seu dom ou os seus dons espirituais, ou seja, aquilo que Deus te chamou para fazer na obra de Deus? Eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com, e hoje eu quero te passar cinco dicas para você descobrir o seu dom espiritual e começar a servir a Deus, a fazer a obra de Deus, a servir ao Senhor e ao próximo. Dicas práticas que vão te ajudar muito a descobrir esse dom. Vamos então para a minha lousa de explicações que eu vou te ensinar um pouco mais a respeito desse tema. Vamos lá? A pergunta de hoje completa do nosso leitor é a seguinte. Eu não sei como servir a Deus na obra, na minha igreja. Eu olho para mim e não vejo nenhum dom e talento. Não sei onde me encaixo. Pode me ajudar a descobrir meu dom espiritual para eu servir a Deus também? Muito obrigado, querido irmão, por dividir essa dúvida com a gente. E eu fico com o coração muito, mas muito alegre em ver Deus levantando ainda pessoas com esse desejo de servi-lo. E você que me assiste agora também pode deixar a sua pergunta, dúvida, aqui nos comentários desse vídeo. E você vai também poder ter aí a sua pergunta respondida no próximo vídeo aqui do nosso canal. E desde já eu peço a você, deixe o seu joinha, deixe o seu curtir para abençoar esse trabalho. Não custa nada a você e é algo que faz com que os nossos vídeos cheguem para mais pessoas. Então deixe agora o seu like aqui nesse vídeo. Vamos então falar um pouquinho sobre esse tema. A palavra de Deus nos ensina que Deus nos salva e nos prepara para a realização de boas obras, não é isso? Observe bem o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 10, que diz o seguinte. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, está falando aqui dos salvos, para boas obras, E queridos, para a realização dessas boas obras que o Senhor deseja, Deus nos capacita de formas especiais e diversas para exercermos certos dons, a fim de abençoarmos pessoas e também sermos abençoados por essas pessoas. Ou seja, Deus levanta pessoas dentro de sua obra para dar e também receber. Observe o texto de Romanos 12, versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça, ou seja, segundo a distribuição que Deus faz, segundo a vontade dele que nos foi dada. Diferentes dons nos foram dados para que a gente realizasse a obra de Deus. E aí, nós caímos agora numa pergunta interessante. Como que eu acho o meu lugar na obra de Deus? Como que eu descubro o meu dom espiritual? Eu quero pedir para você que coloque aqui nos comentários. Você já descobriu o seu dom espiritual? Se você ainda não descobriu, escreva assim. Presbítero, eu ainda não descobri o meu dom espiritual. Se você já descobriu, escreva assim. Presbítero André, o meu dom espiritual é... E coloque o seu dom espiritual, que eu quero saber aí como que está aí dentro dos irmãos, das comunidades, das igrejas, se os irmãos têm descoberto e servido a Deus com os seus dons espirituais. Eu vou dar para você cinco dicas para que você descubra o seu dom espiritual. Vamos começar então? Dica número um. A dica número um, quando eu falo dessa dica, as pessoas às vezes se surpreendem um pouco. Olha só, primeira dica. Você não precisa, preste bem atenção, você não precisa necessariamente saber exatamente os seus dons espirituais para servir. Você vai ficar surpreso com essa primeira parte, então fique comigo até o final. Mas antes, eu quero pedir uma coisa a você. Se inscreva-se aqui no canal, se ainda não é inscrito, nós temos entregado estudos bíblicos aqui de segunda a sexta, às quinze horas. E você pode fazer parte desse grande grupo de mais de trezentas mil pessoas que estão estudando a palavra de Deus. Todos os dias, às quinze horas aqui, faça sua inscrição, participe com a gente, no nome de Jesus. Olha só, é verdade que Deus nos capacita especialmente em alguma ou algumas áreas. Por exemplo, Deus levanta pregadores, Deus levanta missionários, Deus levanta pessoas que aconselham, professores, enfim. Deus levanta uma série de pessoas para servir na obra. Deus capacita pessoas para as mais diferentes áreas, segundo a vontade dele. Porém, existem formas de servir a Deus e ao próximo que não dependem de dons especiais, que não dependem de um chamado especial a uma área determinada, mas dependem única e exclusivamente de exercermos o amor de Deus através das nossas ações. Preste bem atenção, você não precisa, por exemplo, ter um dom especial para começar a orar pelas pessoas, para começar a prestar atenção naqueles que sofrem na sua comunidade e fazer um caderninho de oração e começar a interceder diariamente por essas pessoas. Não precisa de dom para fazer isso. Não precisa ter um dom espiritual para, ou especial, para contribuir com a obra de Deus. E contribuir aqui, estou falando financeiramente, ou também contribuir ali, de repente, numa limpeza, contribuir em alguma questão. Por exemplo, aqui na nossa igreja, a gente precisa, às vezes, levar algumas cadeiras para as salas de aulas na escola dominical. Não precisa de ter um dom para isso. Não precisa de ter um dom, por exemplo, quando você olha uma luz acesa e ninguém está ali, você ir ali e apagar. Não precisa ter esse tipo de dom para ajudar na obra, para ofertar aos pobres. Não precisa ter dom para isso. Para visitar enfermos, acompanhar, por exemplo, alguém, se disponibilizar. Olha, pastor, eu estou disponível para te ajudar a visitar pessoas quando você precisar. Para todas essas coisas, não precisa ter um dom espiritual. É só ter vontade. Assim, não saber ao certo os nossos dons espirituais não é um motivo para não servirmos a Deus e ao próximo, para nos acomodar. Sirva com o que você pode naquele momento. Você pode começar a servir a Deus na obra tendo o seu caderninho de oração, jejuando pela obra e fazendo coisas que não dependem de ter um dom específico. Isso indica que você está desejando e agindo para se envolver na obra de Deus. Então, isso aqui é a primeira dica preciosa para todos os servos de Deus. Dica número dois. Vamos começar a entrar agora aqui na descoberta do dom efetivamente. O que faz o seu coração bater mais forte? Preste bem atenção. Saber quais são os seus dons espirituais tem muito a ver também com a observação. O que as pessoas pensam? Que em um determinado momento algo mágico vai acontecer e você descobre o seu dom. Não é assim. O dom é descoberto no decorrer, no passar dos dias, nos cultos, nos serviços, pela observação. Não é um momento específico. O que você sente prazer de fazer na obra de Deus? O que faz o seu coração bater muito, mas muito mais forte, que te traz motivação, ânimo, alegria? Eu vou te dar o meu exemplo aqui para que você possa se situar. Eu, por exemplo, sempre fui muito tímido. Até hoje sou. Mas eu tinha um grande prazer e uma grande alegria que era ensinar as pessoas sobre a palavra de Deus. Eu sempre gostei de estudar muito a palavra e ensinar e responder dúvidas das pessoas. Esclarecer pontos difíceis. Fazer com que as pessoas pudessem perceber o quanto que a palavra de Deus é linda, é maravilhosa. Então, logo eu percebi que o meu dom era nessa área do ensino das Escrituras Sagradas. E aí, não foi tão fácil assim, porque eu precisei desenvolver. Então, veja. Olhe pra você mesmo. Tente identificar algo pelo qual o seu coração pulsa mais forte. Seu coração pulsa mais forte por missões, por aconselhar pessoas, pela área musical, do louvor e por aí vai. Quando achar, esse provavelmente deve ser o seu chamado especial de Deus. Deus costuma nos dar muita paixão na realização daquilo que é o nosso dom espiritual. Alguns, por exemplo, não gostam muito de aparecer, mas podem ser aquelas pessoas que dariam um bom diácono. Alguém pra servir, pra ajudar os necessitados, pra cuidar das cestas básicas da igreja, pra visitar pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Olha, Deus age em diversas áreas. E depois disso, claro, comece a se desenvolver nisso. Estudo, preparo, consagração. Desenvolva aquilo pelo que o seu coração bate mais forte. Dica número 3. Em que áreas Deus tem te dado oportunidades de servir? Preste bem atenção nesse ponto, que ele é muito, mas muito importante. É aqui que muitas pessoas, às vezes, não estão percebendo o dom que Deus deu a elas. Estão ali meio desatentas. Antes de te explicar isso, um recadinho rápido. Nós temos tido aqui dois materiais pra te ajudar a crescer no conhecimento da palavra de Deus. Isso aqui não é dom, viu, irmãos? Crescer no conhecimento da palavra é pra todo mundo. Não é pra uma ou duas pessoas. Aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo, você tem informações sobre o curso Conheça a sua Bíblia de capa a capa, onde você vai estudar toda a Bíblia comigo em vídeo-aulas. E o nosso mais novo lançamento aqui, Apocalipse versículo por versículo, onde eu vou te ensinar todos os versículos de Apocalipse frase por frase. Mais informações aqui no primeiro comentário fixado. Olha só, quando eu descobri que gostava muito de ensinar pessoas, eu fiquei ao mesmo tempo alegre, mas também eu fiquei um pouco triste. Por quê? Eu era muito tímido. Os irmãos não têm ideia. Eu era muito tímido mesmo. Como um tímido como eu poderia servir a Deus na área de ensino, só de estar à frente falando para várias pessoas me dava muita tremedeira. Eu ficava suando, eu tremia, eu não conseguia segurar o microfone direito para falar muitas vezes, nem segurar a Bíblia ali, de tanto que eu ficava nervoso. Mas o que aconteceu foi que Deus começou a colocar oportunidades diante de mim. Primeiro, Ele foi enviando pessoas com as quais eu conversava, de forma mais pessoal. E sempre surgia esse assunto de dúvidas sobre a Bíblia. Então nós conversávamos horas e horas. Depois, Deus foi abrindo oportunidades para eu pregar em um pequeno grupo de oração com 5, 6 pessoas. Eu aceitei o desafio e comecei então a liderar esse grupo. Depois, eu fui dar aulas para uma pequena classe de jovens na escola dominical. Eu fiquei lá vários anos fazendo isso. Aceitei o desafio. E assim, Deus foi me moldando para que eu exercesse o meu dom cada vez melhor. Levou tempo, teve desafios. Não foi do dia para a noite. Não foi num piscar de olhos. Foi acontecendo aos poucos, naturalmente. Por isso, você deve ficar atento às oportunidades. Deus abrirá portas para você exercer e aperfeiçoar o seu dom. Fique atento quando elas aparecerem. Mas o que eu percebo hoje em dia? As pessoas dizem muito não para as coisas. Você pode ajudar nisso? Não. Você pode ter um tempinho para fazer isso aqui na obra? Não. Muito não. A gente precisa se abrir mais para que a gente descubra o nosso dom e possamos servir então a Deus e ao próximo conforme o desejo do Pai. Dica número 4. O que as pessoas falam para você? Preste atenção nisso que é importante. Após você ir aproveitando as oportunidades que Deus te dá, ir servindo ali em áreas que você gosta, e também se colocando à disposição em outras áreas para se testar, preste atenção no que as pessoas falam sobre você. Geralmente, a igreja sabe identificar o dom das pessoas. Ou seja, à medida que você se dispor, você perceberá que as pessoas vão perceber que você faz determinadas coisas muito bem e vão começar a te falar sobre isso. Isso é uma forma muito boa de descobrir e ter certeza de que você está no caminho certo no exercício dos seus dons espirituais. Sim, a igreja vai percebendo e vai ter comunicações com você. Nossa, como que você prega bem a palavra? Nossa, eu vi que você começou a tocar um instrumento. Nossa, como que quando você toca é tão gostoso de ouvir? Olha só, quando eu conversava com pessoas, elas me diziam que entendiam bem quando eu explicava a palavra de Deus. Aquilo me despertou ainda mais. Então, ouça as pessoas, principalmente as críticas construtivas que vão chegar até você. E, em quinto lugar, última dica para você, invista na vida com Deus. Aqui, muita gente tem falhado. Preste bem atenção. Uma das maneiras mais poderosas de saber os nossos dons espirituais e também exercê-los é termos uma vida séria e fervorosa com Deus. Sabe aonde? No íntimo. Lá no quarto. Lá onde ninguém está vendo. Investir em ter muita comunhão com Deus faz com que o poder de Deus nos capacite cada vez mais para servi-lo. Isso se chama consagração. Sem consagração, o exercício do dom é vazio. Quando eu percebi que eu gostava muito de ensinar as pessoas, qual foi minha atitude? Começar a orar mais, ler muito mais a Bíblia, comprar livros para aprender mais, aumentar a comunhão com Deus, aperfeiçoar a minha forma de comunicação, participar ainda mais da obra de Deus. E isso me ajudou em muito no melhor exercício do meu dom, no desenvolvimento desse dom para aplicá-lo na obra de Deus. Assim, comece investindo na sua vida espiritual. E assim que perceber algo pelo qual o seu coração arde, pulsa mais forte, comece a investir mais nessa área com fervor, prestando atenção no que as pessoas falam para você. Dessa forma, Deus irá te usar muito mais e você sentirá a alegria de contribuir com a obra do Senhor, uma alegria única e fascinante. Então, depois de todos esses ensinos, se eu pudesse te dar um único conselho nesse momento, é o seguinte, comece pela dica 1. Se você não lembra dela, assista novamente o vídeo, mas você não precisa descobrir o seu dom para servir a Deus. Comece a se consagrar, comece a ter vida com Deus e vai para a obra, vai para a igreja, vai participar dos cultos, da oração e vai lá percebendo o que tem que fazer, o que precisa ser feito e vai fazendo. E Deus, nesse momento, nessas reuniões, nessa comunhão das pessoas, vai realizando coisas na sua vida, ok? Então, lembrando a você que chegou até o final, quem chega até o final é quem ama estudar. Lembre-se, nosso primeiro comentário fixado aqui, tem dois links, conheça o nosso curso, vem estudar mais profundamente comigo, eu quero te preparar muito mais dentro da palavra de Deus e para isso eu preciso de mais tempo com você, eu preciso que você venha no meu zap, preciso responder as suas dúvidas e no primeiro comentário fixado tem mais informações. Deixo mais alguns vídeos para o seu crescimento. Até a próxima aula. Fica com Jesus.